Salmo 67, versículos 5 e 6, tá bom? Salmo 67, versículos 5 e 6. Aí nós vamos orar. Que os povos te louvem, ó Deus. Sim, que todos os povos te louvem. Então a terra dará as suas colheitas e Deus, nosso Deus, nos abençoará ricamente. O reino de Deus é tomado à força pela graça. Então nós precisamos o que, amados? Disciplina. Disciplina. Focar. Os trezentos de Gideão focados, certo? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Diz lá em João 4, 23 e 24. A Bíblia diz em Isaías 43, 21, que nós somos feitos para adorar a Deus. Tudo o que você faz tem um objetivo. Lâmpada para brilhar, tudo tem um objetivo. Cadeira para sentar. E eu e você fomos feitos, criados para adorar a Deus. Seja com louvor, seja servindo o Senhor, seja servindo pessoas, isso é adoração. Nós precisamos, pela graça, ter metas, alvos e disciplina como um exército. Tem um capitão do exército que escreveu livros que foram best-seller nos anos 80. Ele foi capitão do exército e ele foi capelão nos hospitais. E ele escreveu uns livros que eu já mandei para os irmãos. O poder do louvor, louvor que liberta. Eu tenho o louvor que liberta ali, PDF eu posso mandar para os irmãos. Tenho só o poder do louvor, só tenho em espanhol. Mas acho que dá para entender também, né? Onde ele conta, irmãos, que não importa a situação que você está. Terrível que seja. Você pode se preocupar, ficar calado, triste ou disciplinar-se. Adorar, 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 adorar a Deus. E ele conta centenas, milhares de testemunhos aonde Deus pôde agir. Porque nós não adoramos a Deus para sermos abençoados. É que Deus quer abençoar. E ele encontra liberdade quando o nosso coração está nele. Deleite-te do Senhor e ele considera o desejo do seu coração. Mais do que você quer ser curado, Deus quer. Ele quer. Ele quer te curar. Deus não vê a hora de te prosperar, te abençoar, te consolar, salvar sua família. Ele quer. E se ele tiver liberdade, ele o fará. Deus diz em Jeremias 32, 40, que eu vou fazer uma aliança com vocês, da qual nunca, em momento algum, eu vou deixar de abençoar vocês. Quanto a Deus, ele está disposto o tempo todo na intensidade máxima. Mas a preocupação, ela bloqueia, como entupir o ralo, que não passa água. A preocupação é um vício. O ser humano, desde a queda, ele vive preocupado, ansioso, magoado, meditabundo. É um vício. Agora requer-se violência. No meio de todo esse caos, como a senhora falou, tanta luta, aflição, perseguição. No meio de tudo isso, você ser disciplinado. Eu nasci, não para me preocupar. Me cobre com o teu sangue, Senhor. Porque Deus quer adoração em espírito e em verdade, não na carne. Então, para isso, nós precisamos estar perdoados e perdoando, né? O Senhor me cobre com o teu sangue. Senhor, eu me revisto agora da fé. Porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Eu me revisto agora da fé. E eu vou te adorar. Essa semana eu vou fazer uma experiência. E não vai ser fácil. Porque é uma guerra. O diabo sabe que Deus abita o meio dos louvores. Como eu falei em Salmo 22,3. E Deus encontra liberdade quando nós estamos em adoração. E isso é raro. Se nós formos computar o tempo de adoração dessa semana, desde domingo para cá, nós tivemos mais ansiosos, preocupados, conversando, falando, do que nós tivemos adorando o Senhor. Nós não entendemos isso. Isso é tudo que o diabo não quer, porque é por ali, amor. Isaías 62, eu vou reconstruir a cidade. Se vocês não ficarem calados e me louvarem. Você já notou que é só a coisa ficar feia para nós que não ficamos calados? E pensando bobagem? E ansiosos? E se abrir a boca só para contar o problema? Mas eu quero passar para os irmãos esse livro e vamos fazer uma experiência gospel. Essa semana, disciplinar o nosso espírito e ver o que nós já devíamos estar fazendo há muito tempo. Guerra é guerra, irmãos. E o louvor é uma arma de guerra. Quando nós adoramos o Senhor, Ele diz, Ele conseguirá nos abençoar. Ele conseguirá nos curar. Coisas, irmãos, que Deus não consegue operar. E quando estamos ansiosos, preocupados, sabe, agitados, como Marta, Ele consegue, quando nós pegamos nosso holofote, tiramos o problema e focamos no trono do Senhor. Lá no céu não falta nada. Por quê? Porque lá todos adoram a Deus o tempo todo. No céu, lá, a linguagem é a adoração. E onde há adoração, não falta nada. Nós não imaginamos o quanto, como a missão Ana Rosana falou, a nossa alma opõe resistência a Deus. O quanto a nossa alma se aliena, peregrina de Deus, se afasta de Deus, se opõe a Deus. E agora eu estou propondo aos irmãos uma ginástica espiritual. Não é só tirar um cochilo, amém? Mas uma ginástica espiritual. Irmãos, você veja que você coloca uma coisa que falam que as pessoas querem ouvir. De sexta para cá, eu coloquei um post de um médico dizendo que é melhor cochilar do que correr. Teve 250 a compartilhar. Então, é isso, pastor. Encontrei um médico que está falando exatamente o quê. Amados, é importante a paz. Sim, é importante um cochilo. Isso é saudável. Países que fazem isso, até empresas que fazem isso, os funcionários produzem melhor. Porque quando Thomas Edison, outros cientistas, pessoas que são muito inteligentes, como Tesla, não conseguiam resolver algo, tiravam o cochilo e ali você consegue. Quando você está cochilando, Deus fala com você de uma maneira que Ele não consegue falar acordado, porque nós somos, às vezes, muito... Então, a gente quebra a resistência. Quando você cochila, você fica mais sem seca. O que vemos, sem dúvida, amados, é que nessa semana, o Senhor nos propõe fazermos algo diferente. A gente sempre faz igual e espera resultado diferente. Nessa semana, o Senhor nos chama para a guerra e sermos disciplinados e vermos a colheita. Porque aqui diz, e Deus nos abençoará. Irmãos, você não está adorando a Deus para ser abençoado. Você está adorando a Deus porque Ele é Deus, porque Ele é digno, porque Ele é santo. Mas Ele vai, Ele vai, Ele vai te abençoar a semana como nunca. Você vai ver tantos resultados, você vai ver tanta manifestação, tanta glória, tanta coisa que vai acontecer que você vai falar, por que eu não tive essa disciplina? Porque, irmãos, o rei em Deus é tomado a força. O natural tende ao caos. Qual que é o caos? A pessoa fica... O ser humano é assim, irmão. Não está adorando, mas está preocupado, está ansioso, está falando mal da vida dos outros. Quando você está adorando, você não consegue falar mal da vida dos outros. Quando você adorando, você não consegue ficar preocupado. Irmão, você está preocupado, a glória a Deus, é impossível, a preocupação vai embora. Você adora a Deus, a alegria do Senhor é a nossa força, não consegue ficar triste. É impossível um coração que é disciplinado e adorar a Deus, que Ele se abate, que Ele desanima, que Ele desiste, ah, eu vou desviar, ah, eu não, de Deus não me ama, porque Deus se revela. Deus se revela quem o adora, irmãos. A adoração é um achegar-se a Deus e Ele se achegará a você. Passou, como é que eu vou adorar a Deus se eu estou com dor na coluna, se eu estou desempregado, como é que eu vou adorar a Deus se minha família está me perseguindo, como é que eu vou adorar a Deus se eu tive uma semana difícil, como é que eu vou adorar? Deus é digno, Ele está acima de tudo isso. Ele é digno, irmão, não importa a situação, te louvarei, não importa as circunstâncias. Eu adoro a Deus porque Ele é Deus, eu adoro a Deus porque Ele está acima de tudo isso. E não arrume motivo para dizer, não, eu não vou adorar a Deus porque eu estou sofrendo. a dor é Deus sofrendo e Ele te tira do sofrimento. Eu vou adorar a Deus, eu estou desempregado, a dor é Deus desempregado, Deus abre a porta. Irmãos, Deus age mais através da fé do que do silêncio. E às vezes nós estamos pensando bobagem, falando bobagem e esperando milagres. Com a mente preocupada, com a boca falando do problema e dizendo, mas vai mudar. Não, Deus habita no meio dos louvores. Faça um trono de glória para o Senhor sobre a sua cabeça e veja Ele desse trono mandar chuva de graça, de glória, de revelação. Você vai receber revelação, você vai receber dom, você vai receber avivamento, você vai receber virtude que as pessoas chegam perto de você e vão falar assim, que fogo é esse, que o céu é esse, que até a dor do corpo das pessoas vão desaparecer. Porque se você formar uma nuvem de glória sobre a sua cabeça, essa glória vai se manifestar na sua vida e quem chega perto de você. Porque Deus, Ele habita nessa nuvem gloriosa, mas quem faz essa nuvem é o nosso louvor. Veja como Deus habita no meio dos louvores, mas quem que louva? Ele mesmo que louva? Não, você que louva. E Ele habita nisso. Eu quero que você faça violência à sua carne, essa semana. Faça violência à sua preguiça. A tua tristeza, vem cá, a tua amiga tristeza, vem cá, vem jurar comigo. Hoje eu vou fazer amizade com a adoração, com o louvor. Vou pegar uma outra frequência. Vamos sair, essa frequência rasteira. Vamos subir para a dimensão da glória. Vamos adorar a Deus. E adorar a Deus, irmão, é uma disciplina. E o diabo fica desesperado e diz, não está acontecendo nada, mas vamos lá. Eu tenho certeza que desde domingo até domingo que vem, você vai ter muita experiência com Deus. porque você vai fazer algo que só você pode fazer. Você acha que o Espírito Santo toma você assim? Aleluia, aleluia. Não, isso é algo espontâneo, irmão. E porque é espontâneo, livre habita e não faz. Vamos pegar como se fosse um pano assim, torcer e ver quanta adoração tem em nossa semana que passou. Desse domingo até domingo passado. Mas agora nós vamos comparar com essa semana que está começando, irmãos, zerinho o quilômetro, uma semana novinha em folha. Passou, passou. Essa é uma semana novinha, irmão, para fazer diferente e ver a diferença. E você vai falar, pastor, eu quero contar experiências tremendas do que está acontecendo. Porque eu garanto para você, amados, que Deus vai se agradar tanto disso que Ele vai confirmar. e aí vai se tornar um hábito. O melhor dos hábitos que você pode ter é adorar a Deus cada vez mais. O salmista diz assim, eu esperarei sempre e te louvarei cada vez mais. Você vai ver que pessoas que vão subir no arrebatamento, amados, são pessoas que em todo tempo, em todo lugar estão levantando mão sem ira nem contenda e no seu coração a música e no seu coração a louvor, a adoração, a gratidão. A ingratidão ela mofa a pessoa, ela embolora. A preocupação ela embolora, ela mofa, a tristeza, a angústia, apodrece os ossos, mas a adoração abre uma atmosfera onde Deus se revela, onde a fé aumenta, onde a alegria aumenta. Essa é uma atmosfera onde Deus trabalha. Essa é a atmosfera que você cria a nuvem e Deus habita na nuvem. Essa nuvem de glória é quem cria o teu louvor e quem habita nele é Deus. Deus habita nos louvores do seu povo. Vamos se colocar em pé e vamos fazer isso.